É importante salientar que a bolsa de colostomia, ela vem sendo cada vez menos usado com a melhoria das tecnologias cirúrgicas, com a melhoria das técnicas cirúrgicas, com o diagnóstico precoce, o fato de a pessoa ter um câncer de intestino e precisar usar aquela bolsa para coletar as fezes, hoje é uma situação cada vez menos usual, principalmente a bolsa definitiva. Eventualmente, em cânceres de reto da parte final do intestino próximo do ânus, é necessário eventualmente usar por um curto período de tempo, poucas semanas. Mas em algumas situações cada vez mais raras, ainda há necessidade do uso definitivo da bolsinha de colostomia.